E foi galera, e hoje a gente tá mais no vídeo, o vídeo a gente tá jogando o jogo do Pac-Man maluco Que ele tá maluco e a gente tem que sobreviver E tem um monte de Pac-Man que está tentando nos pegar E já, deixa o like, inscreveu no canal e ativa o sininho Galera, eu vi uma loja, olha isso galera, olha isso, não, não Nossa, mas galera, o assunto que eu tava falando é que eu vi uma loja que dá pra gente comprar coisas Vamos comprar, olha a loja ali Vamos ali para comprar alguma coisa, se for algumas coisas, vamos ver, deixa eu ler É o jogo do Pac-Man maluco, primeiro Ah, isso aqui é o desperdicei dinheiro Olha o tanto que eu tô desperdiçando, ah não Olha as coisas, ganhei uma coca, ganhei um hambúrguer e ganhei essa coxa Galera, os pontos são essas bolinhas amarelas e também tem sorte uma vez só de nascer uma bolinha azul Agora vamos procurar eles, cadê eles? E não se esquece de deixar o seu like e inscrever no canal Ah, meu Deus, olha ali os bichos Corre, cabada Aê, distrai pra mim isso Meu Deus, tem um ali, ó Meu Deus Eles vão com menos mapa tudo Eu acho melhor não aproximar, mas como agora já... Corre, corre, corre Tem que procurar alguma coisa pra gente subir Ai, bebe, bebe Não Será que... Olha, uma bolinha azul Ah, não Galera, vamos pegar uma bolinha azul Vamos pegar Vai pulando Ah, não Ele vai pegar Não, pegou Ah Vamos ver Agora vamos procurar Olha ali, ó Uma bolinha Cadê eles? Olha lá, galera Olha Ele anda em bando O trenzinho da... Trens e Feliz Olha... Olha como que é o bicho Como que é Ó, vamos ficar assistindo Só pra ver eles devorando os caras E... E o nome do jogo Eu vou deixar aqui no título do vídeo E na descrição Ah Ah, e depois você só entra no Roblox e jogar Ah, olha aqui, ó Legal Agora nós trocamos de mapa Olha ali, ó Galera, o Pac-Man tá ali, ó Deixa eu pular aqui Vamos tentar coletar as bolinhas amarelas Meu Deus Devia ter um barulho de coraçãozinho batendo quando o Pac-Man estivesse perto Olha lá Nossos pontos estão aumentando Ó, 95 Ah, não O cara vai ter... Todo O cara tá muito rápido Ele comprou uma mola da velocidade Olha, galera Olha os bichos Tá maluco Meu Deus Ele tá devorando tudo, galera Olha isso Imenso Nossa Agora vamos subir aqui Por aqui Ó Vamos em algum lugar Para nós procurar Quanto é essa mola aí Essa mola que eu vou ver Vamos ver Quanto tá custando Ah, galera Nesse lugar vermelho aqui É pra gente ter... Pra comprar a gente tem que ter pontos Ó, nasceu duas bolinhas Vamos pegar Aproveitando Peguei Ó, eu não vou comprar nada Tá vindo Tá vindo Tá vindo Pega E vai pulando Eu vou pulando Tchau Tchau Nossa, nossa parede Nossa parede tá bugada Galera Vamos lá Agora comprar alguma coisa, né Depois que... Olha quem tá vindo Olha quem tá vindo O bicho tá vindo louco Eu acho que melhor não Eu não vou arriscar isso Tchau Pega ele lá Aê, ó Não O outro tá com escudo Ah, vamos trocar de mapa Deixa eu pegar Peguei Na hora certa Meu Deus Olha a banhinha azul Peguei Nossa Ela dá mais sim Nossa Ah, galera A bolinha azul vale mais Vamos pular logo Olha aí, ó Ah não O cara pegou O cara pegou Eu acho que Cada mapa Tem mais Mais Pac-Man É o que eu acho Porque no mapa Só tinha um Esse mapa aqui Só tem pouco Pac-Man Vamos ver, ó Ó, tem uma bolinha ali Mas eu não vou pegar, não Tá muito longe Speed Speed É mil Galera Vamos correr Speed Quer dizer A gente não pode nem ver as coisas Esse spec me atrapalha Eu preciso comprar uma bola do público Ou qualquer coisa Que seja útil Como Ele é muito chato Pega outra pessoa Aqui, ó Vamos Vamos trazer pro cara Pega ele ali, ó Aê Trouxemos a armadilha Tchau Agora sim Meu Deus Olha a nossa vida Olha a nossa vida Vamos pegar a bolinha agora Ah, esse mapa aqui não é bom não Galera, eu escutei alguma coisa falando Que música é essa? Eita Meu Deus O que é isso? É Agora é um Pac-Man gigante pedra Essa música começou, mas eu vou cortar Né? Meu Deus Ele tá vindo Ele é imenso Corre Meu Deus Ele destrói uma sentada Olha isso aqui Deus Olha o novo mapa Graças a Deus Corre Nem que a gente tenha uma chance Morri Meu Deus Olha pra isso, galera Vamos ficar ali do lado Pra ver Ah, não Os caras cortaram Deixaram invisível Olha Olha o tamanho disso Sai Morri Eu não consigo Não tem como Eu acho que eu sei como que a gente vai Vamos por aqui, ó Que o Pac-Man gigante está ali Vamos pegar uma bolinha Pelo menos isso Peguei E se você tá gostando desse vídeo Deixe seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho Para não perder nenhum vídeo novo Temos que ficar longe deles Olha o tamanho Mas ele Apesar disso Eles são lentos O meu plano era de entrar pra lá E ver se eles iam conseguir Mas ali já tá destruído Eu estou escutando Ou eu estou Olha uma bolinha azul Eu faço qualquer coisa Eu faço qualquer coisa Olha o Pac-Manzinho Pega ali a bola Pega ali a bola Não Ele pegou Devíamos ir pulando Galera, vamos lá Pula aqui Agora vai Agora corre Pega a bolinha azul Ah não Três, três, três Três pra menina Mesmo assim Agora vamos Ó Vem Tá muito difícil Olha onde eu pulei Meu Deus Nós vamos morrer Opa Eu vou sair daqui Vou pulando Nossa E você pega Minha gigante Fica lançando algumas coisas Pega aqui Ah não Não dá pra pegar Pega Aê Pula Ele tá destruindo Vai, vai, vai Aê Olha o tamanho Eu não quero ficar mais Não Morri Galera Caímos Mas Então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Inscreva o canal Ative o sininho Para não perder nenhum vídeo novo Falou Fui Tchau